Olá, pessoal! Professora Vanessa Aguinoni e o nosso assunto é modulação hormonal. A gente já teve a parte 1 desta aula, então se você não viu, veja, clica aqui no link e assista a essa aula. Entra aqui no canal do YouTube e veja, porque vai fazer todo sentido para você. Nós vamos dar continuidade aqui falando sobre modulação hormonal. Então, gente, nós tínhamos já feito a definição do que é um hormônio. Nós falamos na parte 1 a diferença entre modulação e reposição. E é fundamental para você, que é profissional da saúde, entender isso. Porque isso vai mudar a tua visão de quando a gente deve repor, de quando a gente deve modular um hormônio. Então a gente viu isso. Nós falamos o que é um hormônio bioidêntico na parte 1. Quais são as diferenças, o porquê que a gente defende tanto na orto-molecular, na medicina integrativa. Por que é tão defendida essa questão de repor hormônios bioidênticos e não utilizar outros tipos de hormônios. E aí começamos a falar na última aula de algumas coisas que nós precisamos fazer primeiro, antes de pensar em reposição ou antes de pensar até mesmo em modulação específica hormonal. Até mesmo para usar um fitoterápico, ah, eu vou usar um bloqueador da 5-alfa-redutase para diminuir o DHT, a dihidrotestosterona do meu paciente, para que ele tenha mais testosterona. Mas você já pensou qual foi a causa do aumento do DHT dele? Então a gente tem sempre, sempre que olhar o todo do organismo, fazer as coisas básicas para que o corpo deste paciente volte ao equilíbrio e volte a produzir os hormônios de forma equilibrada. Então sempre, nós falamos isso na primeira parte, que existe um desequilíbrio hormonal, é porque existe uma alteração bioquímica, existem bases da saúde que estão alteradas. Por exemplo, inflamação, estresse oxidativo. Geralmente um paciente com muita alteração hormonal tem sobrepeso, tem maus hábitos alimentares, tem resistência à insulina, aquilo prejudica a função hormonal, tá? Então a gente tem muito a fazer pelo paciente antes de pensar somente em colocar um hormônio no organismo dele. O último slide que a gente viu na outra aula foi esse slide aqui, onde eu expliquei para vocês que a gente precisa corrigir o estresse oxidativo, a inflamação, a resistência à insulina e à glicação e à metilação dos pacientes, para poder pensar, então, na modulação hormonal e na reposição do hormônio. Tem esse slide aqui do Dr. Lair Ribeiro, que eu gosto muito, que eu acho que ele tentou colocar em figura, né, para a gente marcar na nossa mente as coisas que a gente precisa fazer num paciente, avaliar num paciente, antes de sair repondo hormônios para esse paciente, tá? Então, olha só, o que que é o SOGI aqui? A gente já falou no outro slide, ó, o que que é o S? Submetilação, então eu preciso avaliar o meu paciente se ele está com a metilação correta. E já falamos da homocisteína na parte 1, olha só qual é o valor ideal aqui, menor que 7. Eu sempre falo para vocês que menor que 9 já está bom, né, então menor que 7 seria ótimo, seria maravilhoso, a gente estaria com a metilação, essa reação tão importante para evitar câncer, por isso que a gente está falando aqui na aula de hormônio, né, porque a gente sabe que uma modulação, uma reposição principalmente hormonal, feita de forma irresponsável, uma quantidade enorme de hormônios, num organismo inflamado, o estresse oxidativo com submetilação, pode trazer efeitos adversos que não vão ser nada agradáveis para o nosso paciente, tá bom? Então, submetilação precisa ser corrigida, então eu preciso pedir lá para dosar a homocisteína do meu paciente, a B12 e o ácido fólico. Não vou explicar isso agora, mas as pessoas que acompanham o canal já sabem, né, que para diminuir a homocisteína eu preciso da B12 na forma metilada e do ácido fólico na forma metilada. Uma das maneiras de eu verificar se a homocisteína do meu paciente está elevada por falta de B12 e o ácido fólico, é dosando a B12 e o ácido fólico, né, gente? Então, eu doso a homocisteína, está alta, doso a B12 e o ácido fólico estão baixos, sei que não é um problema enzimático, é um problema de falta de substrato. Estão entendendo a diferença? Agora, se eu doso a minha homocisteína, está alta, a minha B12 está alta e o meu ácido fólico está elevado também, significa que eu tenho um problema enzimático, tá? Que eu posso até ter um polimorfismo genético na metilação desse meu paciente. E eu vou ter que tratar isso de forma mais contínua, tá? Se for só uma falta de B12 e ácido fólico, uma vez que esse paciente atinge o equilíbrio, passe a equilibrar o organismo e mantenha os níveis de B12 e ácido fólico, provavelmente a homocisteína dele cai. Agora, o paciente que já tem homocisteína alta e tem B12 e ácido fólico altos, o problema não é na entrada da B12 e do ácido fólico, é na metilação e pode ser um polimorfismo. E aí eu vou ter que fazer correção disso, metilfolato, metilcobalamina, SAMI, todas as substâncias para melhorar a metilação, tá? Ou para não precisar tanto dela e talvez eu tenha que fazer isso de forma contínua até, tá bom? O que vai determinar isso é eu ficar monitorando o nível de homocisteína do meu paciente. Então, existem sim pessoas com problemas genéticos na metilação. Como eu já falei na aula 1, existe aula aqui que eu falo só sobre homocisteína aqui no canal, tá? Então, você pode acessar essa aula e aprender um pouquinho mais sobre homocisteína, caso você esteja vendo pela primeira vez, tá bom? Então, eu tenho que ter certeza que o meu paciente está metilando muito bem, que não existe estresse oxidativo, que não existe inflamação, porque essas são as causas, né, gente, dos hormônios se alterarem. São as causas de todos os problemas. Qual a coisa que a professora repete toda a santa aula? Todas as doenças têm na sua base três grandes alterações bioquímicas. Estresse oxidativo, inflamação, resistência à insulina, que provoca glicação. Ligação da glicose a uma proteína e essa glicose vai estragar, então, essa proteína, que pode ser um receptor, que pode ser uma enzima, né, que pode ser uma proteína de membrana que tem as suas funções e vai começar a prejudicar todas as funções do organismo, então, a glicação, tá bom? Então, reforçando aqui, eu tenho que avaliar a metilação, o estresse oxidativo, um marcador muito bom para isso é o gama GT, fácil, barato, e tem que estar menor que 16 para que você tenha certeza que o estresse... Não existe estresse oxidativo, né? Lembra que produzir radicais livres é uma coisa normal. Todos nós produzimos na hora que estamos fazendo energia, fazendo ATP, mas o nosso organismo tem sistemas antioxidantes que neutralizam essas moléculas, esses radicais que são altamente destrutivos. Então, se você tem excesso de radicais livres, estresse oxidativo. Aí que vem os problemas, né, porque o radical livre vai fazer também muito estrago, vai detonar o que ele encontrar pela frente. Então, tem que existir o controle do estresse oxidativo. A glicação, como que eu avalio? A hemoglobina glicada é um dos marcadores mais interessantes, e ela tem que estar menor que 5. Ah, professora, mas eu vi lá na referência do exame que até 7 é normal. Eu não tô falando do normal, eu tô falando do ótimo, segundo os critérios dos estudos e da técnica dos quartis que eu tanto falo aqui pra vocês, que a gente utiliza para interpretar exames. Então, a hemoglobina glicada deve estar menor que 5, e a insulina de jejum também, que é um marcador precoce de diabetes e de resistência à insulina. Então, a insulina de jejum também tem que estar menor que 5, tá bom? Então, eu acrescentaria aqui a insulina de jejum, eu acrescentei aqui já, né, pra vocês. Inflamação. Quais os marcadores que a gente usa? PCR, pra gente analisar no mínimo, poderíamos colocar o FAN aqui também pra autoimunidade, que aí a gente aumentou aqui, ó, né? Antes eu tava falando de submetilação, oxidação, glicação e inflamação. Agora, a gente acrescentou duas coisas aqui. A gente acrescentou avaliação de autoimunidade, o FAN é um dos marcadores que ajuda. No caso da tireoide, né, a gente poderia... Qual é a doença autoimune mais comum que existe? Tireoidite de Hashimoto, né, onde eu tenho inflamação da tireoide, alto anticorpos. Qual que é o exame que é fácil de fazer? Antitpo. Então, antitpo eu peço pra todo paciente, né, junto com T3, T4 livres e TSH. Faz parte do rastreio básico. O rastreio básico da orto-molecular tem 40 exames. Consegue enxugar pra 35. Tá? Mas é isso. Como você vai avaliar um organismo tão complexo como o nosso e trabalhar de forma preventiva? Porque é isso que a orto-molecular faz. Eu não vou esperar você ficar doente pra tratar você. Isso é coisa de medicina convencional. Eu vou avaliar você de forma preventiva. Então, isso, eu preciso ter marcadores, vários marcadores de vários sistemas, porque você não vai apresentar sintoma, mas você vai alterar marcadores, né? Quem acompanhou aí há um mês atrás comigo a rota da doença, entende muito bem o que eu tô falando, né? Que o nosso organismo, ele modifica as suas funções muito antes de nós termos sintomas. Então, faz parte da avaliação básica avaliar tireoide. Nessa questão de autoimunidade, é um dos principais órgãos que as pessoas desenvolvem autoimunidade, tá? E aí entrou, por último, hormônios. Então, veja qual é aqui a base do bolo que eu comentei, né? Eu falei pra vocês que a gente, antes de querer colocar o hormônio, o hormônio seria a cereja do bolo, né? A gente precisa aprender a fazer o bolo, precisa trabalhar a metilação do nosso paciente, desinflamar, antioxidar, desglicar e diminuir resistência à insulina, trabalhar a inflamação, a autoimunidade, caso exista. E aí a gente pensa na modulação hormonal. E aí, por último, a gente pensa na reposição. Em casos específicos, como eu comentei na parte 1, quando o paciente tá na menopausa, que realmente não tem produção, quando ele retirou algum órgão produtor de hormônio, né? E aí ele não tem célula produtora de hormônio. Então ele vai precisar, muitas vezes, de uma reposição. Agora, até mesmo na menopausa, a gente tem a modulação com plantas, que muitas vezes consegue resolver os problemas que aquela paciente tem. Cada caso é um caso. E sim, a reposição hormonal, na minha visão e na visão dos profissionais que são mais responsáveis, é a cereja do bolo. Não é a primeira coisa que a gente pensa. Tá bom? Então, vocês já viram aí que tá um trabalho pra você equilibrar, porque como eu falei, nenhum organismo fica com desequilíbrio hormonal do nada. Existem esses fatores que eu tenho aqui envolvidos que precisam ser corrigidos, tá bom? Pra que o paciente, então, tenha um retorno à saúde. Senão, você vai usar hormônio igual usar remédio. Fica repondo o hormônio, né? Em vez de estimular o corpo a produzir, aquele hormônio, num organismo inflamado, oxidado, não vai ser bem aproveitado, tá? No final, no último slide, eu vou mostrar pra vocês. Não vai ser bem aproveitado, muitas vezes, vai gerar metabólitos, sobrecarregar fígado e ainda metabólitos, muitas vezes, que não são bons pro organismo. Então, a gente precisa ter essa consciência de fazer o equilíbrio. Então, eu preciso avaliar inflamação, essência insulina e modular. E, geralmente, pra você melhorar isso, você vai usar vitaminas e minerais, aminoácidos, você vai usar enzimas, você precisa avaliar disbiose, né, gente? Que eu não falei especificamente, mas vocês já sabem que a maior causa de inflamação sistêmica é intestino, é disbiose. Então, você vai ter que avaliar se o teu paciente tem vitaminas de forma equilibrada e otimizada, se ele tem minerais de forma equilibrada e otimizada, porque isso aqui tá envolvido na produção hormonal. Gente, quando a gente estuda modulação hormonal, quando a gente estuda hormônio na orto-molecular, a gente estuda cada sistema e a gente aprende quais são as enzimas, quais são as vitaminas, quais são os minerais, quais são as substâncias que o corpo utiliza pra que ela via hormonal funcionar, tá? Então, não é uma coisinha assim que vale pra tudo, você estuda cada sistema. Então, por exemplo, a tireoide, o que a tireoide precisa pra funcionar? Precisa pra produzir hormônios, vamos falar assim, tá? Eu preciso de iodo, eu preciso de vitamina A, eu preciso de zinco, selênio, tá? Preciso que ele tenha aminoácidos precursores. Então, pra cada sistema, a gente tem que entender como a gente pode melhorar aquela produção daquele hormônio. Cortisol, modulação da testosterona, o que precisa pra eu produzir testosterona? Por exemplo, deficiência de zinco interfere na produção da testosterona. E, além disso, a gente tem que entender quais são as enzimas que estão envolvidas nessa produção, se elas têm cofatores, se existem enzimas que desequilibrando vão transformar o nosso hormônio em metabólito. Então, tudo isso a gente precisa aprender pra poder fazer uma boa modulação com vitaminas, minerais, aminoácidos e ácidos graxos, enzimas, tá bom? Pra que a gente, então, saiba o momento de utilizar o hormônio em si, fazer a reposição, tá bom? Então, isso é o que a gente precisa aprender pra cada sistema produtor de hormônio. Tireoide, pra cada glândula o hormônio, a gente estuda isso. Então, a gente tem que lembrar que existem oito aminoácidos, dois ácidos graxos muito importantes, treze vitaminas e vinte e um minerais que são muito importantes e que se eles estiverem, se isso aqui tudo estiver equilibrado, eu duvido que um paciente vai ter uma disfunção hormonal. Ah, mas existe a menopausa e... Não tô falando disso, tô falando um paciente... Gente, hoje tem muito paciente jovem que não tem cinquenta anos e tem um monte de disfunção hormonal. Então, pessoas antes dos quarenta anos com baixa de testosterona, né, procurando ajuda porque estão se sentindo péssimos, né, e aí você vai olhar a pessoa não tem quarenta anos. Você acha que tem que repor o hormônio direto numa pessoa de quarenta anos? Ou ela tem toda uma maquinária ainda que funciona, as glândulas funcionam, as enzimas estão ali, só precisa que você veja o que aconteceu no organismo, inflamou toda a base, estilo de vida, e aí você consegue fazer o corpo funcionar. Então, reposição hormonal é pra quem não tem mais condições de produzir hormônio. Já pegaram a ideia de que não é a primeira coisa que a gente vai fazer num paciente, né? Então, essa é a ideia. Mostrando isso pra vocês, já mostro essa figura, mostrando isso pra vocês, eu espero que vocês percebam o quanto é importante saber fazer as bases, saber trabalhar as bases da saúde. O quanto é importante que o hormônio não é a primeira coisa que você vai fazer quando alguém tiver com falta de hormônio. Não é assim ir lá e repor. Não é assim que funciona. Um bom profissional não faz isso, tá? Um bom profissional faz aquilo que eu tô falando aqui, que é avaliar as causas, tratar o indivíduo como um todo, fazer educação em saúde, porque ninguém chega num desequilíbrio hormonal sendo uma pessoa saudável e tendo conhecimento de hábitos de vida, tem problemas no estilo de vida. Então, você tem um grande papel antes de você pensar em repor um hormônio bioidêntico, tá bom? E um slide muito legal também aqui, que ele mostra as causas, né? E ele faz uma relação inclusive com os dentes, gente. Esses dias eu falei pra vocês e eu vou ter um vídeo aqui da minha saga, né? num dentista biológico, que seria o dentista integrativo, pra trocar o implante. Falei pra vocês algumas coisas a respeito da boca, né? Que a saúde bucal, ela interfere no nosso organismo diretamente com os nossos sistemas. Então, é uma maneira de você fazer um link dos dentes, tá? Isso aqui é a medicina... As cachorras estão latindo. Então, essa questão, gente, de você saber é que os dentes, eles podem te dar informações sobre o organismo. Tem esse slide aqui muito interessante, tá? Então, ó, depois vocês podem dar um pause aqui e ler qual o dente tá relacionado a qual sistema, tá? E aí você vê aqui do ladinho, tem as cores, né? Pra ajudar a identificar quais os sintomas, muitas vezes, que a pessoa apresenta por problemas dentários. Que estão aqui num foco dentário e você vai alterar, então, esses sistemas aqui respectivos, tá bom? Então, quando a gente fala que o corpo ele é um todo, é porque a gente tem que saber investigar onde estão as causas dos problemas. Mas será que um problema hormonal que eu estou tendo tem relação com algum dente? Pode ter, sim. Acabei de mostrar pra vocês, né? Que eles desregulam sistemas. A gente tem inervação toda interligada. Então, quais são as causas dos problemas, né? Quais são as causas das doenças? A gente já falou em outras aulas aqui, né? Que a gente tem esse foco na boca de inflamação e no intestino. Então, esses são os dois órgãos que a gente tem que ligar o alerta mesmo pra buscar causas. Quando eu estiver falando de por que que o meu paciente inflamou, por que que ele tem inflamação sistêmica, por que que a PCR dele tá alta, né? Por que que ele tem estresse oxidativo? Quais são as fontes de estresse oxidativo e inflamação? Então, primeiro lugar, trato digestório, correção da digestão, desbiose, alimentação errada causando esses focos de inflamação, alimentação alergênica, alimentação inflamatória. E qual que era o outro foco principal que a professora citou e cita em toda a aula? Problemas odontológicos. Tá bom? Então, por isso que eu deixei aqui pra vocês entenderem que na horta molecular nunca a gente vai olhar só a ponta e ficar substituindo função do organismo como se faz, né? Na maioria das vezes, ah, toma um remédio pra isso, toma um negócio. Não, a gente vai indo na causa, a gente vai cavocando até a gente conseguir tirar os gatilhos. Ah, mas é difícil mudar a alimentação, gente. É simples. Fácil, fácil não é, tá? Vou ser verdadeira aqui com vocês. Tirar o trigo, pra mim, foi muito difícil ou diminuir. Tirar o leite e derivados foi difícil porque a gente está acostumado. Mas o mundo tem outros milhares de alimentos que você pode aprender a consumir que são extremamente benéficos pra saúde, tá bom? E que vão levar você pra uma vida plena onde você tem energia, onde você não sente aquela fadiga, não sente que você está abaixo do que você poderia. É a identidade de 30 corpinhos de 60. Só pra gente terminar essa parte das causas aqui, gente, você tem que lembrar, eu já falei pra vocês de várias vezes de intolerância a trigo, glúten, mas eu talvez nunca tenha falado pra vocês que existem aqui, intolerâncias cruzadas. Então, por exemplo, o paciente que tem intolerância a gliadina, que é uma das proteínas do trigo, ele pode ter ao mesmo tempo intolerância a caseína por intolerância cruzada, tá bom? O mesmo anticorpo, o anticorpo que reconhece lá a gliadina faz um reconhecimento da caseína. E aí você faz um exame específico pra caseína, dá negativo, só que você tem intolerância cruzada, tá bom? A gente pode fazer uma aula em algum momento pra falar sobre isso, não dá tempo de ficar falando aqui, tá? Por isso que a gente pega os alimentos que são mais alergênicos e a gente vai tirando da nossa vida, tá bom? Ah, mas eu fiz um exame de sangue e dizer que eu não tenho alergia a trigo. Você pode não ter alergia mediada por anticorpos, você ainda pode ter intolerância e você ainda pode ter alergia mista mediada por célula, por macrófano. Então, isso não é pra você entender completamente o que eu falei, porque eu não vou explicar aqui, mas é pra você saber que aquele papel que você pegou pode não ser determinante pra você comer ou não um alimento. Você precisa entender de maneira geral como aquele alimento causa alergias e entender que a clínica, que o sintoma, que a maneira com que você digere um alimento é mais importante que um papel, tá bom? Tenho vários pacientes que fizeram exames IgE, IgG, que são os marcadores de anticorpos, que deu negativo, a pessoa comia o trigo, sentia mal, tirava o trigo, sentia bem e o exame dava negativo, tá? Então, a gente não se baseia somente pelo exame, a gente vai se basear também pela clínica e pelo que a gente conhece de cada alimento. O alimento é inflamatório? Não é um alimento pra você comer diariamente. É isso aí, gente. Doa a quem doer. Inclusive, doa em mim, né? Que gostava muito de um pãozinho todo dia. Finalizando, vou mostrar aqui pra vocês, então, quais são os principais órgãos aqui, ó, produtores de hormônio. Por isso que eu falei antes pra vocês que a gente precisa conhecer cada, né? Claro que tem os que são mais importantes, porque são os mais produtores de problema. Por exemplo, tireoide, né? É uma glândula que tem, muita gente tem problema. Dificilmente alguém vai ter um problema com a vasopressina. A maioria das pessoas que tem problema hormonal tem problema com tireoide. Então, a gente acaba estudando mais, dando mais ênfase no pâncreas, na tireoide, né? Do que em outros, nas adrenais, por exemplo, né? Mas aqui estão, então, vários tecidos, os seus respectivos hormônios. Então, a gente pode ter problemas, né? Onde há um hormônio, pode haver problema, tá bom? E aqui a gente tem, então, os hormônios femininos, os mais importantes, né? E os hormônios mais importantes masculinos. Ó, atenção, esse aqui é importante, ó. Ambos os sexos têm todos esses hormônios. O que muda são as concentrações de acordo com o sexo e idade, tá? Então, o testosterona é tão importante para a mulher quanto para o homem, na sua determinada concentração, né? A mulher tem 10 vezes menos testosterona, mas é importante para ela esse hormônio que esteja otimizado e que esteja funcionante. Mesma coisa o estradiol para o homem. tem muito menos que na mulher, mas é muito importante e tem as suas funções no organismo do homem. Então, isso aqui exige um tempinho de estudo, né, gente? Para que a gente possa entender todos esses eixos e saber os sinais e sintomas, as inter-relações. Tem um sinal, às vezes, num órgão periférico que está relacionado com alguma glândula, com algum hormônio. E como que é a abordagem integrativa aí da modulação hormonal? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em desequilíbrio hormonal, em mudar, em fazer de tratamento, a alimentação, a suplementação com vitaminas, minerais e aminoácidos. Em segundo lugar, a atividade física, que inclusive modula hormônio, aumenta a testosterona, fantástica atividade física, melhora a produção de hormônio cerebral, tá? Então, faz parte do nosso tratamento, fitoterápicos, em terceiro lugar, e, por último, a suplementação hormonal, ou seja, a reposição. Então, tem várias estratégias aqui que precisam ser analisadas e colocadas em prática antes de alguém suplementar ou repor hormônios bioidênticos. Fatores, então, que interferem aqui no equilíbrio hormonal, que você pode ter um indício, né, de que algo está errado, por exemplo, um colesterol elevado, né? O colesterol, gente, ele é o precursor, deixei aqui pra vocês lembrarem, que ele é o precursor dos hormônios esteroidais, que são esses hormônios, os hormônios sexuais todos, o cortisol, então, tem vários hormônios que a origem é o colesterol. E olha só, quando o fígado detecta uma deficiência hormonal esteroidal, o que ele vai fazer? Vai produzir mais colesterol no intuito de aumentar a produção hormonal. Então, lembra que eu falei pra vocês que sempre que tiver um problema no perfil lipídico, um colesterol elevado no paciente, que a gente tem que olhar a causa? Já fiz vários vídeos aqui sobre perfil lipídico, lipoproteína A, né? Já falei pra vocês que quando existe uma alteração de colesterol, muitas vezes o organismo está tentando avisar pra você que existe uma falta de hormônio esteroidal. E o que as pessoas fazem? Elas vão lá, botam um fármaco pra baixar colesterol e nem investiga esse perfil hormonal, nem procura as causas, tá? Então, a supressão da habilidade do fígado em produzir colesterol, por exemplo, reduz ainda mais os níveis hormonais esteroidais. Fica a dica aqui, tá? E existe ainda a possibilidade de resistência hormonal. O que é isso? A sintomatologia não é refletida nos níveis hormonais do sangue, urina ou saliva. Então, o que acontece? A pessoa tem a clínica, tem sintomas de falta de hormônio, mas o receptor é que está com problema porque você vai dosar tanto no sangue, na urina e na saliva, o hormônio está normal. Só que eu posso ter um receptor, por exemplo, problemático, ocupado por outro hormônio que está em excesso, por exemplo, o colesterol e a progesterona ocupam os mesmos receptores, tá? Eu posso ter glicação deformando o receptor, eu posso ter estresse oxidativo, né? Por isso, fica esse slide final aqui para vocês pensarem. Então, sobre a resistência hormonal, tá? A sintomatologia, então, não é refletida. Eu vou, eu doso o exame no sangue e ele está normal. Isso significa que minha produção hormonal está correta, está sendo feita. Então, o exame de sangue, ele só mostra a tua produção, tá? E aí você pode pedir alguns transportadores também para ver se existe um transporte correto, tá? Que o problema pode estar no transportador. Aí eu tenho o SHBG que transporta, por exemplo, estradiol e testosterona principalmente. O CBG que transporta cortisol e progesterona. O TBG que transporta T4 e T3. Então, eu posso pedir, né? Aqui eu tenho também problemas nos transportadores. A falta do transportador é um problema, gente, e o excesso do transportador é um problema. A falta, você não vai conseguir ter um armazenamento, porque, pense comigo, a produção está sendo feita lá na glândula. O transportador, ele vai ficar carregando esse hormônio na corrente sanguínea. Então, ele é como se fosse o armazém de hormônio. Cada vez que você precisa de um determinado órgão-alvo, você tem ali o transportador, ele vai liberar aquele hormônio e você vai usar. Claro que o transportador, ele não é, o hormônio não pode estar ligado no transportador para funcionar, mas ele é importantíssimo para ter disponível, para que a hora que o teu corpo precisa, você tenha ali, faz a liberação e você pega esse hormônio. Agora, a fração livre é a que é a fração efetiva. Se eu não tenho transportador, o meu armazenamento é ruim, porque a fração livre também sofre mais metabolização. Ah, mas fração livre não é melhor? É melhor em termos de uso. Então, eu usei agora, estava precisando agora, eu usei, tinha fração livre, eu preciso de fração livre para poder usar. Mas, em relação ao tempo e o armazenamento, é importante ter o hormônio ligado, porque senão esse hormônio livre, eu uso, não vou usar tudo, vai sobrar, vai passar pelo fígado e ser metabolizado. Entenderam? Então, eu preciso ter um armazém. Então, eu preciso ter um equilíbrio na fração livre e na fração ligada à proteína. Dá para você dosar, por exemplo, o SHBG do teu paciente e ver se ele está em excesso ou se ele está em falta. Tá bom, gente? Veja quanta coisa a gente precisa saber de hormônio, hein? Se fosse uma coisa tão simples, eu estou produzindo um curso para os alunos, a pedido dos alunos, só sobre hormônio, né? Porque só o curso de hormônio vai ter mais de 40 horas. Então, não daria para colocar numa coisa só. Tem que estudar, né, gente? A gente tem que entender de hormônio para querer mexer com isso. Não mexa com aquilo que você não sabe que você prejudica o paciente, tá? Então, eu posso ter problema na produção, né? Posso ter problema no transporte e aí eu posso ter problema no receptor que eu já falei para vocês e aí a gente tem aqui, ó, a sintomatologia não é refletida nos níveis hormonais. Por exemplo, eu tenho produção, tenho transporte, chega o paciente com um monte de sintoma como se não tivesse, né? Então, isso tem sido identificado em vários hormônios como insulina, cortisol, progesterona e hormônio tiroidiano porque você pode apresentar resistência, tá? Resistência a insulina. Resistência significa não haver uma ligação desse hormônio adequada com o receptor porque o receptor está deformado por estresse oxidativo, por glicação e por inflamação, tá bom? Além disso, eu posso ter um problema no metabolismo, posso ter um excesso de metabolismo. Lembrando que falei para vocês que se a fração livre tiver muito alta e eu não tiver o armazenzinho, o transportador, eu vou ter perda por metabolismo daquele hormônio. Então, eu estou produzindo muito, só que o meu corpo tem um limite para o aproveitamento, para a ligação daquele hormônio no receptor e eu vou ter um limite para isso. Então, se ficar sobrando ali na corrente sanguínea solto, livre, vai ser metabolizado, tá? Então, eu posso ter um problema no transportador e no metabolismo. E eu posso ter um problema se tratando de reposição na própria administração do hormônio, né? Não estar usando a via correta. Por exemplo, usando um testosterona via oral, sendo que a reposição de testosterona é contraindicada via oral, né? Era antigamente feita, mas os estudos mostram que aumenta o risco de problemas hepáticos, é mais ineficiente do que a reposição, por exemplo, por via dérmica, tá bom? Então, eu quis deixar aqui para vocês perceberem que o hormônio tem muita coisa para a gente pensar, tá? Alguns receptores, inclusive, aqui, são promíscuos, ou seja, um receptor de testosterona, né? Não é específico para ele. Por exemplo, né? Eu posso ter uma progestina ligando no receptor de testosterona e de cortisol, tá? Então, não dá para a gente falar de hormônio, gente, só pensando na produção hormonal, na síntese, só avaliando se o meu corpo está produzindo hormônio e pronto. Não está produzindo, vou lá e coloco hormônio, né? Ah, mas o paciente vem cheio de queixa com um monte de problema. Ah, mas você tem hormônio, tá vendo? Não é, você deve estar com um problema psicológico, emocional, entende? Então, a gente precisa entender todas essas etapas, conhecer os ultracêuticos, tudo isso, para a gente realmente ajudar os pacientes, tá bom? Espero que essa aula tenha mostrado para vocês a importância de ter um conhecimento sobre modulação e sobre reposição hormonal, né? E por que que vale a pena a gente estudar sobre isso, porque assim a gente vai ajudar muita gente. Tá bom? se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, que a gente está sempre colocando conteúdo de qualidade por aqui, tá bom? Um beijão e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!